Tchê! Palma na mão! Aí o cara vem, ó! O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa Joga pra cima! Tuas mãos jogando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando o meu cabelo Joga pra cima, moçada! Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance foi além de um quarto de hotel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Tchê! Palma na mão! Tchê! Hey! 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 Oh! Hey! Let go! Tchê! Let go! Tchê! Let go! Tchê! Simone e Simone e os coleguinhas mais amados do Brasil Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando em meu corpo Os teus dedos Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que cê fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Joga a mãozinha Bate na palma A abelha sempre volta É melhor viver embriagado Do que viver iludido nessa miséria